Começa agora 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira. Record TV Bom, salve, salve você ligado aí na 98 FM, 98 Live, Rede Mais, Record TV Sul de Minas, Zona da Mata, Norte de Minas, uma boa noite para vocês, está entrando no ar o 98 Talks, um resumo das notícias do dia, comigo Luiz Fernando Rocha, Rodrigo Carneiro e Lucas Ragazzi, na mesa operadora, ele que comanda a mesa operadora e também comanda o nosso WhatsApp, claro, 3199-316-9898, Alexandre Silva, a produção é de Marcelo Oliveira, tem o auxílio luxuoso de Vinícius Silveira e no controle mestre, hoje, Rafael Ribeiro, é o Rafa Ribeiro, tem Rafael Ribeiro, você acompanha todas as principais notícias de Minas, do Brasil, do mundo, no nosso portal 98live.com.br, participe conosco, você está ligado no 98 Talks e tem um oferecimento de Unicel, VAD com nota máxima no MEC, e tutor exclusivo, acesse unicelv.com.br, vou fazer uma pegadinha agora, quer ver? Boa noite, Rodrigo Carneiro. Boa noite, Paulo Leite. E aí, amigo? Gente, o que é sexta-feira, meu Deus do céu? A gente vai ter desconto, vai ter volta, Paulo, vai ter volta. Boa noite para você, boa noite, Luiz Fernando, Lucas Rage, nossa audiência maravilhosa da 98. Você não é o Lucas Rage? Lucas Rage, Lucas Rage. É a Gaze, rapaz. É a Gaze, é a Gaze. Comentado desde ontem, o cara conseguiu achar um cabeleireiro aberto nesse lockdown, muito interessante isso. Eu estou parecendo aqui o... Não dei um passo para fora de casa, isso aqui é um milagre da natureza. Entendi. Eu estou parecendo o Capitão Caverna, cara, está ridículo, assim, eu não estou conseguindo me olhar mais nessa câmera, vou começar a desligar a minha participação aqui, mas boa noite, sextou finalmente, espero que a gente tenha notícias fofas hoje, para deixar as pessoas um pouco mais otimistas. É, mais ou menos, mais ou menos, né? É que eu só recebi um vídeo agora, então eu acho que, né, quem sabe, vamos torcer, né? Luiz Fernando Rocha, boa noite, prazer falar com você mais uma vez. Boa noite, Paulo Leite, Gaze, Rodrigo, eu adorei a brincadeirinha, viu? Mas eu não sei se o pessoal que está em casa conseguiu ver o Rodrigo correndo para atender ao chamado do Paulo Leite, o que foi mais engraçado, porque, infelizmente, isso aparece para a gente aqui, mas foi muito engraçado, realmente, um bom começo para essa sexta-feira, vamos torcer para que a gente consiga fazer um programa leve para todo mundo. Um abraço para vocês. Eu sou o Morgante, ele é Ragazzi, se amo tutti, buona gente, buonasera, senhora Ragazzi. Boa noite, Paulo, Luiz, Rodrigo, também rachei de rir aqui o Rodrigo correndo aí, foi uma ótima abertura. Vamos lá, não sei se são as notícias positivas que a gente queria ainda, né? Mas estamos caminhando aí na vacinação, em breve eu acho que a gente vai ter um programa mais leve, né? Com boas notícias, um programa que a gente vai poder comemorar direito. Bom, vamos lá então, vamos correr aqui com as informações, porque moradores de Belo Horizonte terão que aguardar um pouco mais. Hoje esperava-se aí uma entrevista coletiva que dissesse que a abertura já estava programada, porém, o prefeito Alexandre Calil convocou uma entrevista coletiva para segunda-feira, para o início da semana, e tem a possibilidade de flexibilização de alguns setores, tem também a volta às aulas, que deve estar aí voltando, a flexibilização pelo Minas Consciente em BH já está permitida. Porém, tudo indica que a decisão de reabertura ou não para o comércio só sai na segunda-feira. O secretário de Saúde do município, Jackson Machado, que, tadinho, se enganou com os números para permitir a volta às aulas, já tinha aí até indicado uma revisão da prefeitura com relação a volta às aulas presenciais. Por falar nisso, o Ministério Público está querendo aí que Belo Horizonte diga por que que não volta, quando volta, por que que não. Quem apurou isso foi o Lucas Ragazzi, eu começo falando com ele, diga lá, Ragazzi. Pois é, Paulo, ainda a prefeitura adotando aquele mistério todo para atrair publicidade, para atrair atenção nessa coletiva de segunda-feira, mas a gente consegue, conversando ele com fontes, dando uma apurada, ver qual o caminho que deve ser adotado e anunciado na segunda-feira. Hoje, eu fiquei sabendo, através de fontes oficiais, de caras liminares do Tribunal de Justiça, que estavam impedindo ali a volta às aulas, elas já caíram, elas já caíram. Então, a gente fica exatamente por ordem mesmo, no aguardo de uma ordem do Executivo Municipal para esse retorno das aulas presenciais e um dos pontos que devem ser abordados na coletiva de segunda-feira é um acolhimento parcial a esse pedido de volta às aulas presenciais, volta às aulas facultativo de crianças até cinco anos. É esse o principal ponto que está sendo debatido na prefeitura e que deve ser colocado na coletiva de segunda-feira. Essa idade, são esses os pontos que estão sendo colocados dentro aqui do Executivo da capital. Então, repetindo, é uma volta às aulas gradual, facultativo, ou seja, tem que ser obrigatório, e para a idade de até cinco anos inicialmente. Foi o que a gente conseguiu apurar aí junto a fontes de diversas esferas que caminharam em unisono, falando a mesma coisa nesta tarde desta sexta-feira. Bom, antes de passar a palavra para o Rodrigo, porque eu já vi ele meneando a cabeça, eu quero fazer uma correção na mesa operadora aqui em Belo Horizonte, no nosso controle mestre, está Marcelo Frois e não Rafael Ribeiro, Marcelão, o nosso sósia de Luciano Rang, o véio da Havan. Diga lá, meu amigo Rodrigo Carneiro, conta para a gente, você meneou a cabeça na fala de Lucas Ragazzi, eu queria ouvi-lo. Não pelo Lucas, pelo contrário, eu acho que o Lucas está relatando aí os fatos, infelizmente as informações vêm da mesma forma, acho que o Belo Horizonte vive uma realidade paralela do mundo, do planeta mesmo. Nosso comitê de Covid tem uma visão científica, segundo o próprio, eles utilizam apenas a visão científica, para poder falar que crianças de até 5 anos não contaminam, acima disso começam a contaminar, deve ser a visão deles, assim como a questão dos ônibus também não tem contaminação e o shopping way também é um lugar onde o vírus não domina, eles têm lá uma proteção mágica, uma bolha que proíba a proliferação. Cara, é incrível, desculpa, gerir uma pandemia, olhando pesquisas de opinião pública, é das coisas mais covardes que uma pessoa pode fazer na vida. Tem pena da população de Belo Horizonte, tem pena dos estudantes de Belo Horizonte, tem muita pena do futuro que nos guarda por conta dessa gestão, que na minha visão é completamente equivocada nesses pontos, acertaram em muitos pontos, tem que fazer louvor, mas na questão da educação, eu vou te falar, está de parabéns, foi a pior gestão do Brasil com relação a isso. Mas por quê? Temos aí o sindicato, e o sindicato é uma força absurda aí dentro da prefeitura, manda e está aí, a volta às aulas não acontece, mediante quem grita mais, e a pesquisa está aí também para balizar as posturas covardes que se tomam com relação a esse tema. Muito bem, já pode falar? Lógico, aqui está pensando que você quer a escolinha do professor Raimundo, tem que levantar o dedinho, tem que passar, não senhor, pode falar, fica à vontade. Não estou preocupado se dá para entrar depois disso, quando ele falou. Gente, a questão é a seguinte, a gente tem que fazer justiça a um negócio que a gente sempre reclama aqui, que é a falta, ou suposta falta, de uma orientação nacional para algumas questões, ou uma orientação regional, estadual, seja o que for. Eu pesquisei muito ao longo dessas últimas semanas, especialmente sobre esse tema de educação, que eu sei que é muito sensível para todo mundo, e eu descobri que no dia 18 de setembro do ano passado, o Ministério da Saúde divulgou sim um documento com orientações para as escolas, para as prefeituras, estados e para as escolas, sobre a questão da retomada das aulas. O documento trazia orientações sanitárias, orientações de circulação, de medidas a serem tomadas, não só sanitárias, medidas físicas também, medidas educacionais para tentar cumprir a carga horária. Então, em 18 de setembro do ano passado, essa orientação aconteceu. Foi no dia do lançamento de um projeto, da divulgação de um recurso de mais de 450 milhões de reais que o Ministério da Saúde estava disponibilizando as escolas públicas do país para compra de materiais, insumos, produto de limpeza, álcool, máscara, termômetros para as escolas aferirem a temperatura das crianças na entrada das aulas. Então, houve esse documento. A decisão de não voltar, ela foi especificamente das prefeituras, de não autorizar com decretos a volta às aulas ainda no decorrer do ano passado. O Amazonas voltou primeiro, foi o primeiro estado do Brasil que voltou, voltou com as aulas do dia 6 de julho em Manaus, especialmente para as escolas particulares, a rede particular, porque a rede pública não tinha conseguido se adaptar, como não conseguiu até hoje. No Maranhão voltou em agosto e alguns outros estados. Foram 12 estados que voltaram ainda no ano passado. Os outros estados ensaiaram uma volta esse ano, algumas cidades mais importantes, mas tiveram que fechar, a maioria teve que fechar imediatamente também. Aqui em Varginha, agora para vocês terem uma ideia, o decreto da prefeitura autoriza a volta só no dia 3 de maio. Então, durante as próximas duas semanas, mesmo o sul de Minas saindo também, assim como o Belo Horizonte, da onda roxa nesse fim de semana, e retrocedendo para a onda vermelha, as escolas vão permanecer fechadas, pelo menos até o dia 3 de maio. Um detalhe importante, gente, no final do ano, no começo desse ano, na verdade, o chefe de educação do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, que faz parte da ONU, o chefe de educação no Brasil, que é o Ítalo Dutra, ele disse que 5 milhões e meio de crianças, de todo o universo de crianças que ficou fora da escola no passado, tendo que fazer aulas online, 5 milhões e meio não participaram sequer das atividades online. Então, esse número gigante de crianças é considerado como evasão escolar. Isso aumenta o número de evasão escolar no país e preocupa quem se preocupa com a educação no país, não só em relação à retomada, mas em relação ao resultado disso no futuro educacional dessas crianças. Então, daqui a pouco eu vou, obviamente, deixar vocês falarem, não vou ficar palestrando aqui, mas eu tinha feito também um estudo de como foi em alguns outros países, depois a gente conversa sobre isso. Luiz, só para fazer um adendo, você me desculpa, Ragaz, eu te interrompei, eu acho que eu falei passar a bola para você, mas só para poder reforçar reforçar tudo o que eu falei aqui com relação à gestão da prefeitura, com relação à volta às aulas e endossar a minha tese, que só lembrando que o próprio secretário de saúde, vieio a público, assumir o erro no índice que ele criou, que segundo a própria fala dele, é inalcançável. Eles erraram o índice quando eles propuseram, se não me engano, o Paulo deve ter esse número na cabeça dele, mas era um número impossível, era 20 pessoas por 100 mil habitantes, era um número que não tinha a menor condição. É um número de infecção que a gente só vai, um número tão baixo de infecção que a gente deve alcançar só no final do ano, desse ano. Não, só no final do ano, só depois de 80% da população vacinada. Exato, então assim, como que a gente tem nessa cidade o secretário de saúde que erra tanto quanto esse, ainda é na frente para poder conduzir a questão da volta às aulas, que é evidente que a parte dele influencia em todos os outros temas dessa cidade. E a gente tem um comércio quebrado, pessoas desempregadas, uma economia destruída, uma gestão pífia da saúde, com o mesmo problema que teve, que não adiantou fechar absolutamente nada, que a gente bateu aí índice vermelho, ficando com mais de 100% de ocupação. Então, grandes coisas que foram feitas nesse sentido, não tem um diálogo real e seguro e de forma aberta e transparente. É a prefeitura... O secretário é Pinóquio, Rodrigo. Está em penúltimo lugar em índice de transparência. Então, infelizmente, está numa sexta-feira, eu juro, pela minha família, está todas as pessoas aqui no programa de prova, eu peço, vamos trazer pauta positiva na sexta, que as pessoas precisam no final de semana, pelo menos com otimismo. Infelizmente, a prefeitura de Belo Horizonte não ajuda nem um pouco nesse assunto. O secretário é Pinóquio, vamos começar a falar do secretário. O secretário é Pinóquio, o secretário, desde o começo, é Pinóquio e autoritário, não gosta de ouvir... Ele é incompetente, Paulo. Pior de tudo, ele é incompetente. Ele não gosta de ouvir perguntas. Se ele fosse competente, não teria feito a questão do índice do SUS, levando em consideração a ocupação de leitos apenas pelo SUS. Os leitos não somando a rede particular, eu levei essa questão para uma coletiva. A soma é um absurdo de incompetência. É, fui eu quem levei essa questão para uma coletiva, porque tinha conversado com um dos diretores aí, de uma das maiores redes de saúde suplementar do Estado, e ele me deu esse dado e eu levei para uma coletiva. Mas o secretário, já que sou machado, é difícil perder tempo com alguém que não conseguiu provar nenhuma relevância na ação, na atuação, na condução, do combate à Covid-19. Mas, enfim, não perder tempo com isso. A minha questão e a questão que eu levanto é prática. Gente, se alguém me dissesse assim, olha, você não tem filhos nessa idade escolar e os meninos conseguem absorver, sim, a aula online. Olha, eu tenho um filho de 5 anos, rapinha do tacho. É dificílimo acompanhar a aula no computador, dificílimo. E outra coisa, poderia ter até um momento... É uma tortura para o pai, é uma tortura para o filho, é uma tortura para os professores que estão fazendo, se desdobrando para conseguir dar atenção para os crianças, que tem um louvor, assim, é de dar dó, infelizmente. Mas quando você vê isso, é difícil você entender que as crianças tenham essa possibilidade de prestar atenção numa aula online. Acho até que a aula online deve valer muito a pena depois de um nível, do nível, talvez, do fundamental ou até do médio para frente, você consiga a absorção. Mas as crianças de ensino de escola básica, infantil e básica, não vão conseguir absorver. Não vão, é dificílimo absorver daquela forma. Uma outra questão, se o secretário tivesse... Não tivesse sido Pinóquio, tivesse usado os dados que estavam na mão dele, porque o que me deixa chateado com o secretário Jackson Machado, é que as escolas levaram para ele dados diferentes do que ele tinha. E ele não levou em consideração aquilo. As escolas particulares fizeram um estudo com médicos, com especialistas e levaram à prefeitura, e a prefeitura não levou em consideração isso. É muito mais sério isso que a gente está falando. Porque podia até, depois de aberto, num tempo, voltar a fechar por alguma questão de índices ou de contaminação. Mas não, não abriu sequer lá, quando devia ter aberto, e depois ficou como um turrão, como um ermitão dentro da sua caverna, tomando decisões isoladas e estapafúrdias. E, o pior, hein? O pior de tudo isso, não há solução para o problema que foi levantado na questão das escolas e da volta às aulas. E o Rodrigo falou, e eu vou ressaltar, muito por interferência do sindicato dos professores dentro da Secretaria de Educação. O sindicato de professores tem uma força descomunal dentro da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte. Luiz Fernandes, eu fiquei curioso, você tem dados de outros países, queria que você fizesse aí uma rápida passada. Eu acho que o Lucas ia falar, o Lucas tem que falar. O Lucas tem que falar. O Ragazzi, desculpa, Ragazzi. Eu só vou fazer a minha fala naquele momento que eu apanho de todo mundo, dos integrantes do grupo e da nossa audiência, mas eu tenho que fazer um contraponto que eu acho válido. E eu acho honesto eu colocar para a nossa audiência que eu não tenho filhos em casa. Não tenho filhos. Então, eu posso estar perdendo parte da minha base de argumentação por conta disso. Pode estar sendo afetada por conta disso. Mas eu acho que é um risco a voltar às aulas no momento em que o número de casos continua alto. Mas, ao mesmo tempo, em que se há uma abertura para outros, para comércios, para outros tipos de estabelecimentos, outras questões, se torna uma hipocrisia completamente sem sentido. Não voltar às aulas, ao mesmo tempo que volta outros tipos de estabelecimentos em que há aglomerações, em que há muitas pessoas que não convivem juntos, juntas. Então, eu queria só colocar esse ponto. É claro que não é uma situação ideal de forma alguma de atrasar ainda mais esse retorno às aulas, porque está criando um déficit educacional para as crianças gigantesco. Mas a gente tem que pensar também na questão de saúde, que é o que a gente já vem falando há tempos. Eu estou curioso para ver o que o Luiz vai falar também, porque já tem um ano e meio que a gente está nessa. Não é possível que a gente... Um ano e quase dois meses. A questão, Lucas, é a seguinte. Só para a gente colocar em perspectiva. Tudo que a gente já conversou aqui nos últimos meses, nesses últimos dois meses, de fevereiro para cá, a gente tem recorrido bastante a esse assunto. O problema não é nem só o momento. Nós entendemos que o momento é mais complicado do que foi em agosto ou setembro do ano passado. Tanto que em setembro, o Ministério da Saúde divulgou um documento recomendando o que fazer para voltar às aulas. Então, se entendia que era possível fazer isso naquele momento. O problema é justamente o tempo que houve para ser planejada essa volta às aulas e não foi. E algumas escolas, principalmente escolas públicas, algumas cidades, dizendo que não tem condições, não tem estrutura. Foi dado dinheiro, foi designado dinheiro federal para isso. Deve ter sido designado dinheiro estadual em alguns lugares específicos, alguns estados específicos. E a prefeitura tinha que ter preparo, sim, para cuidar das suas escolas municipais, que são escolas de ensino infantil. As escolas particulares, gente, nem se fala. 99% delas não deram descontos, além de 10% ano passado, e esse ano nenhum. Nenhum desconto. Então, elas têm condições, sim, de investir. O ensino é AD, ele não custa o mesmo tanto que o ensino presencial. E não adianta, a gente continua pagando professor e tal. Sim, mas boa parte da equipe de limpeza, das equipes de monitoria das escolas, foi dispensada, as escolas dispensaram, sim. Então, havia condições de ter esse investimento e elas queriam ter. E não podiam por causa dos decretos municipais. Então, o problema maior não é nem só o momento específico, Lucas. Quer dizer, a falta de planejamento para um momento próximo, para um ponto futuro próximo. Não há esse planejamento ainda, depois de um ano... Você está pedindo planejamento para um secretário que não tem competência para fazer um índice, Luiz, mas aí você está pedindo demais para o cara. Sim, mas isso é o que a gente fala muito, Rodrigo. Esse é um problema específico de Belo Horizonte. O secretário a que vocês se referiram é um problema específico de Belo Horizonte. Só que, por ser capital, por ser a maior cidade do Estado, tudo que acontece na capital se reflete, sim, em outras cidades. As mesmas medidas são tomadas em muitos casos e os mesmos parâmetros são tomados. Então, é compreensível que a gente esteja indignado especificamente com o BH, que se valeu de um índice que não ia ser possível de ser alcançado num espaço-tempo razoável, porque muitas cidades seguiram essa máxima. E nós tivemos, realmente, a oportunidade de voltar para ver como seria e se precisasse fechar novamente. Houve países, eu falei com vocês dessa pesquisa que eu fiz, que abriram e fecharam. Teve um estudo feito em 20 países, em agosto do ano passado, pela consultoria Vozes da Educação, foi amplamente divulgado. Esse estudo falou que a maioria desses 20 países que já havia retomado teve um resultado satisfatório. Só Israel e a África do Sul registraram um número considerável de novas contaminações na comunidade escolar, especificamente, tiveram que fechar. A Suécia, por exemplo, não chegou a fechar. A Suécia tirou os alunos do ensino superior e dos pré-vestibulares, e as crianças e adolescentes continuaram estudando com as medidas sanitárias necessárias. Cara, é difícil comparar a Suécia com o Brasil, por várias questões. Por questão cultural, por número de volume de habitantes e tudo mais. Mas por isso que a decisão foi deixada para as prefeituras. Porque aí nós vamos estar trabalhando com populações de 2 milhões e meio. Se for olhar São Paulo, de 17 milhões de pessoas. Mas no caso de Belo Horizonte, 2 milhões e meio. Então, são populações que não são tão menores ou maiores do que de alguns desses países, incluindo a Suécia. Então, as medidas poderiam ter sido tomadas. Como sempre, nós vamos falar mais uma vez. Se houvesse diálogo com as comunidades comerciantes, donos de bares, de hotéis, donos de escola, professores. Se houvesse esse diálogo, mas principalmente se houvesse diálogo entre os prefeitos de cidades próximas. Boa parte deles não conversam entre si. E em relação aos prefeitos com os governadores, em relação aos governadores com o governo federal. Então, inclusive de ir e volta, né? Do governo federal com eles e deles com os prefeitos. A realidade... Então, como esse diálogo foi falho, de forma geral... A gente está gerindo duas coisas... Desculpa, é que só para acrescentar no seu comentário, você continua. É que a gente gera duas coisas, né? No Brasil, a gente tem a capacidade de fazer a gestão de duas coisas ao mesmo tempo. A pandemia e a campanha eleitoral. Exatamente. Isso aí, a população acaba se enganando muito. Muitas atitudes pensadas na campanha de 2022. Então, não se iludam, gente. Tem decisões que estão sendo tomadas aí que a pessoa olha e fala, ah, é impopular, não vou fazer, mesmo sabendo que é necessário, que precisa tomar. É aquela pessoa que a gente vai saber quem são os covardes e quem são os corajosos. Aqueles que estão gerindo a pandemia, levando em consideração apenas pesquisas de opinião pública, no meu ponto de vista, são os covardes. Aquelas pessoas que estão seguindo a ciência e tomando decisões corajosas para fazer com que o efeito seja minimizado em todos os seus aspectos, na saúde, na economia, na educação. Essas pessoas sairão realmente lá na frente bem reconhecidas. Mas, infelizmente, o país, ele se limita. E acredito que nesse ponto atual, até porque daqui a pouco tem uma próxima pauta que eu vou voltar neste tema sobre politizar a Covid, e que fica muito claro. Então, os governantes estão tomando decisões políticas. Ou então pautadas só na questão da saúde ou só na questão econômica. Porque aqui é tão idiota quanto. É uma balança que não tem equilíbrio. Ou só de um lado ou só de outro. Não precisa separar as coisas. Não estão ouvindo o marqueteiro. Desculpe, não estão ouvindo o cientista. Eles estão ouvindo muito mais o marqueteiro do que o cientista nesse momento. Mas eles sempre ouviram mais os marqueteiros. O grande problema é que você criou... As economias estão derretendo. A gente espera que eles tenham no mínimo... Rodrigo, mas deixa eu te falar. Antes mesmo da pandemia, criou-se a figura importante dos conselheiros, os conselheiros de marketing dos prefeitos. Nós estávamos falando aqui quando o Rodrigo e o Luiz Fernando estavam com outros compromissos profissionais, eu e o Ragaz estávamos aqui. E aí a gente comentava o seguinte. Por que não são transparentes as reuniões dos comitês de combate à pandemia? Por quê? Porque se forem transparentes, não haverá a chance do executivo principal aparecer na manchete dos jornais. E quem é que dá esse conselho ao executivo municipal? O marqueteiro de plantão. Esse é que é o grande problema. Eu ia citar agora a questão da falta de transparência mais de uma vez, citar aqui desse comitê de Belo Horizonte da Covid, usando como exemplo esse número, esse fator de 20 novos casos por 100 mil habitantes, que depois a Secretaria considerou como um número inalcançável. Se fosse um número divulgado à época, lá em agosto, em setembro, por mais que os casos ainda fossem muito menores do que são hoje, a gente já podia ter um debate para considerar. A gente nunca vai chegar nesse número pelos próximos um ano, pelos próximos 12 meses, 15 meses. É uma questão complicada. Então, já haveria um debate naquela época sobre esse fator. Podia haver um novo cálculo. Mas aí fica limitado ali ao comitê, fica limitada as mesmas visões ali que estão lá. E deu no que deu. Agora, só agora, o número do fator vindo a público sendo reconhecido como incorreto. Eu subi uma mensagem aqui já. As pessoas defendem a posição do STF de dar autonomia para os municípios. Gente, pelo amor de Deus, isso é constitucional. O STF tem um monte de coisa, mas isso é constitucional. Não, não, não. O artigo 23 da Constituição, meu amigo, se você não entendeu até agora, eu vou te dar a última chance. Pois é, pois é. A última chance, a última vez que eu falo. No artigo 23 da Constituição Federal é garantida a autonomia aos municípios e aos estados. É garantida. Não é porque o prefeito é legal, bonito, não, gente. Não, é garantida. Não, é garantida. É garantida pela Constituição, meu amigo. Não é porque isso é uma máxima que circula na grande maioria da imprensa. Se o município tem tanta autonomia e o governo federal mandou dinheiro e fez os incentivos que eram necessários e, a princípio, não teve nenhuma reclamação do pouco dinheiro que foi, pelo contrário, foram muitos bilhões de reais que circularam, a culpa das mortes continua sendo do presidente ou do prefeito? Não, não, não mistura as coisas, não. Não mistura as coisas, não, Rodrigo. Não mistura as coisas, não. Não mistura as coisas, não. Uma coisa é responsabilizar prefeitos que pegaram verba... Eu não estou aqui protegendo o presidente, não, que eu acho que ele... Não, não, não misture, não. É um péssimo exemplo para a pandemia. Não, não, não. É que vocês passam tanto pano para os prefeitos, às vezes, nesse negócio da morte. Não, não estamos passando pano, não. Muito pelo contrário. Os prefeitos têm um direito constitucional, os prefeitos têm um direito constitucional, terá que ser respeitado esse direito constitucional ou então que se mude a Constituição. Aí ele pega aquele dinheiro e gasta com outra coisa. Aí é outra coisa, é outro assunto. Aí é outro assunto. Aí a gente tem que apurar o desvio do dinheiro. É outro assunto. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entendi. Não mistura as coisas, não. A gente quer o assílio para a lei, velho. A culpa é do banco. Por exemplo, eu peguei o dinheiro prestado no banco para poder montar a empresa. Ela quebrou. A culpa é do banco ou é a culpa de quem estava gerindo o dinheiro? Não, a culpa é sua. Se o prefeito... Se for provado, se for provado que o prefeito usou o dinheiro se for provado que o prefeito usou o dinheiro de maneira inadequada, ele tem que ser responsabilizado. Pera aí, excelentíssimo. Pera aí. Se for provado. Vamos botar só a ordem da conversa aqui. Para isso tem Tribunal de Contas dos Estados e da União. Sim, pronto. Saudades, pronto. O granulador é separado. Para isso tem Ministério Público, ponto. Eu não acho que tem, Rodrigo, passar a ação de planta para prefeito nenhum, especialmente em relação ao Belo Horizonte, que vocês que moram aí vão ser bastante críticos. Eu acho que é isso mesmo, que a gente tem que ser a nossa função, ser crítico, a função deles é governar. Por isso que eles se elegeram, se candidataram, fui eu que me candidatei, eu não tenho que ter a solução. Quem tem que ter a solução é quem se candidatou e quem está gerenciando uma cidade do tamanho de Belo Horizonte, ou seja o tamanho que for. Mas, independente do tamanho da cidade, seja BH, São Braço Sua Suí, Varginha, Montes Claros, o prefeito é o responsável por algumas das ações, algumas das medidas que uma cidade tem que tomar em alguns casos, e nós estamos falando especificamente de pandemia, por quê? Porque o prefeito que sabe onde tem aglomeração, é o prefeito que sabe como o transporte público dele funciona, é o prefeito que sabe como as escolas funcionam, quais os bairros que têm mais carência de transporte escolar, é o prefeito que tem que saber essas coisas. Se ele não sabe... Eu concordo. Não é do presidente. Eu concordo, é claro. Eu concordo 100%, tem que ser dessa forma. O que eu só acho interessante é que, considerando que os prefeitos tomam todas as decisões e eles recebem o dinheiro, e temos aí um número absurdo em São Paulo, por exemplo, que puxa o índice do Brasil de forma bizarra para cima, e, ao mesmo tempo, eu vejo um governador e um prefeito colocando na conta como se o fato... E eu concordo que o Bolsonaro está muito errado nesse ponto quando ele fala que acabou o lockdown, não acredito no lockdown, não pode fazer isso, ou acho que a economia vai morrer, acho que está fazendo vamos dar cloroquina, que essa fala do presidente é muito mais danosa para o combate à Covid do que as atitudes dos governadores e dos prefeitos que, no caso de São Paulo em específico, está gerindo da pior forma possível no país. Mas agora, Rodrigo, deixa eu te contar, sabe por que eu me irritei? Por um motivo só. Mais uma vez, você e uma série de pessoas no Brasil confundem alhos com bugalhos. A autonomia municipal é garantida pela Constituição. discutir isso, Paulo, você está mudando a minha fala, Paulo, desculpa. Não, ponto, ponto, ponto. Peraí, 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 peraí. Prefeitos governadores, quaisquer senhores que tenham desviado dinheiro da pandemia devem ser investigados com o rigor da investigação. Com o rigor. E, para isso, o senador Rodrigo Pacheco foi muito claro quando instalou a CPI lá no Senado, quando fez a leitura da instalação da comissão. O texto dele, o discurso dele, é claro. Apuraremos todos e quaisquer desvios de verbas federais que tenham ocorrido em estados e municípios. Porque, senão, vai ficar misturando. Ah, desviou dinheiro. Ah, mas o STF liberou. Não, o STF não liberou. Não acho que está errado, Paulo. É porque você está colocando a palavra na minha boca. Você me desculpa se você pode ter me entendido errado. É 100% de acordo. Quem gere a pandemia são os municípios. Eu concordo. O que eu não concordo é porque, vamos lá, morreu uma pessoa lá na fila no hospital em São Paulo porque faltou respirador, oxigênio, insumo ou material para poder fazer entubar o paciente. A culpa é de quem? A culpa é da doença. A culpa é da doença. A culpa é da doença. Faltou, faltou. Ninguém pode culpar por morte, nem presidência. Faltou a atendimento. Aquela pessoa não conseguiu ser atendida. Aquela pessoa não conseguiu. tem a culpa. É isso que eu estou... A minha pergunta é muito pra mim. Aí tem a culpa. Agora você falou em culpa. Perfeito. Vamos ser claros. E foi o que ocorreu. A pessoa morreu no seco, sem atendimento lá em São Paulo. A culpa é de quem? Ela tem que ser do prefeito. A responsabilidade é dele. Então, obrigado. Daquele que não lhe proveu atendimento. Se for na esfera municipal do prefeito, se for na esfera estadual do seu governador. Estão fazendo tudo que pode possível, mas não teve... Mas a saúde não tem esfera estadual, na verdade, né, Paulo? Quem gerencia o SUS, na maior parte das cidades, é o prefeito. Até quem administra o controle de leitos do SUS é o Ministério da Saúde. Então, é bom que se entenda isso. É bom que se entenda isso. A ocupação de leitos é administrada pelo Ministério da Saúde, que inclui... O Ministério da Saúde tem culpa em outras coisas que a gente precisa... é de debater sempre. A gente não pode parar de falar sobre isso. Em várias outras questões, na agilidade para cuidar da pandemia, na agilidade para reconhecer a necessidade do isolamento social, de fechar algumas regiões em algumas etapas, na estratégia. Tem várias culpas. Os prefeitos têm culpa na questão do atendimento. Se não faltou dinheiro é porque ele não conseguiu. O problema tem que ser dele, de qualquer forma. Se faltou atendimento é porque ele não conhece a cidade dele. Então, é. É exatamente isso. Se investiu errado, se investiu mal, se não investiu, se desviou dinheiro que era para a saúde para gastar em outra coisa, tudo isso é culpa dele. Se fechou, não fechou. Eu acho desonesto é a gente levantar a gente, a gente, eu digo, no geral, tá? A população, de uma forma geral. E aí eu até queria ouvir o Lucas sobre isso, o Lucas tem uma posição bem crítica sobre isso, mas é a gente levantar sempre essa questão de quem é culpado pelas mortes. Isso é muito perigoso. Perfeito, eu concordo com você, Luiz, mas você me desculpa. Tem uma avaliação sempre política. A própria imprensa faz isso, e é por isso que... Não sei, mas é isso que eu tô falando, eu tô concordando com você. Mas quer que seja. É uma forma desonesta da gente, mais uma vez, não é a gente, eu, você, não. É a gente geral, população. É uma forma desonesta e de politizar a questão, mas atribui culpa pela morte. A pessoa morre pela doença. Agora, ela pode morrer também pela falta de atendimento, pelo descaso. E aí são outras culpas que têm que ser atribuídas, mas, mais uma vez, para isso tem Ministério Público, tem Tribunal de Contas. Não sou eu, não é o cara da barraquinha da esquina. E a gente tá transformando essa discussão, o brasileiro tá transformando essa discussão numa contenda de Fla-Flu, de Cruzeiro Atlético, sabe? Ah, eu acho que a culpa é do seu presidente. Não, eu acho que a culpa é do seu governador. Gente, pelo amor de Deus. Fica jogando aquela batata quente, né? A responsabilidade é de um cada hora. Fica passando. E até falo mais aqui, a responsabilidade na maior parte, nem de outra, da população que vai pra festa, vai pra baile, não se cuida, se contamina pra caramba também. Agora o povo brasileiro... Agora eu briguei com todo mundo também, né? Agora eu consegui falar... Agora você só não culpou. E outra coisa, quando você fala assim, a culpa é da imprensa... O culpou os chineses aqui na próxima... É muita gente, é muita gente. Sabe, é culpa de todos vocês, todos vocês, é muita gente. Mas, Ragazzi, diga lá, ninguém deixa você falar dessa porcaria... A culpa foi de ter fervido o maldito morcego antes de comer também. Eu tenho uma posição pragmática quanto a isso. Primeiro, todo mundo é culpado de quem está na gestão pública e demorou a atuar, essa é a verdade, é culpado. O governo federal, ele é culpado em qual parte na gestão da pandemia? Em ações bizarras, principalmente durante a gestão do Pazueiro no Ministério da Saúde, aos primeiros sinais no Amazonas, quando estava o colapso, ao invés daquele socorro junto a empresas de oxigênio e tudo, enviou um lote de hidroxicloroquina como primeira ajuda. Ao mesmo tempo que no Amazonas também tem responsabilidade a gestão fraudulenta e corrupta de R$ 150 milhões. Exatamente. Exatamente. E essa questão é objeto da CPI, tá? Também. O Estado do Amazonas e Manaus estão no objeto da CPI. E a presidência da CPI ficou justamente com quem? Com o senador do Amazonas, que foi governador de onde? Do Amazonas, que foi investigado, investigado pela Polícia Federal, por suspeitas de corrupção em qual setor? Na saúde do Amazonas. Então, nós estamos bem nesse sentido também, né? Nós estamos bem em todas as esferas, tá complicado. E continuando, as gestões municipais, elas têm muita responsabilidade também nesse trato da pandemia, no abre e fecha, no equipamento ou não dos hospitais, mas eu acho que passa muito pela responsabilização de levar, tratar a pandemia como coisa séria. O que a gente viu de prefeito, ainda agora, com os hospitais lotados, tentando diminuir, o que a gente viu de prefeito falando que não vai fechar nada ou que se recusa, não sei o quê. Isso, para mim, é uma responsabilização clara, clara, de que vidas foram perdidas por conta dessa irresponsabilidade. Ao mesmo tempo que o fechamento gigantesco, quando havia um alto número de leitos disponíveis, quando havia uma taxa de contaminação ainda muito mais baixa do que hoje e um fechamento árduo, também tem que ser responsabilizado como uma gestão até de improbidade administrativa, porque gerou também muito prejuízo à população. Então, assim, muita calma lá. Também não é um jogo de vilão e de quem são os vilões. É prefeito, é governador ou é o governo federal? Cada um com sua parcela de culpa e é uma questão muito individualizada também de quem agiu de forma temerária ou de quem agiu de forma correta. A gente está nesse nível e, como o Luiz falou, a maioria das mortes, a culpa, gente, é da doença. Isso é uma pandemia. O mundo inteiro está sofrendo com isso. não tem nenhum lugar que saiu 100% não, que acertou em tudo. Exato. Isso aí, Lucas, é exatamente isso que eu ia falar, cara. O que é mais importante? A gente tem um costume de endeusar algumas celebridades da política nacionais ou mundiais, mas todo mundo cometeu erros e acertos. O que a gente tinha que ter feito? Obviamente, eu estou dando a minha opinião aqui. era ter usado os exemplos que vieram antes da gente para tentar descobrir qual era o nosso nicho na solução desse problema. E voltando a falar especificamente da questão da volta às aulas. Só que ninguém usou exemplo nenhum. Ficaram nessa discussão. Vou abrir, não vou abrir, eu abro porque eu quero, não fecho porque eu não... Enfim, não houve a preocupação em se fazer um trabalho realmente de pesquisa para entender e tentar pegar exemplos interessantes de outros países que tinham tido a experiência antes do Brasil. O único país que se arrastou mais nessa história da volta às aulas, nessa pandemia, inclusive entre as duas ondas, foi a Alemanha, que tem uma presidente, que Angela Merkel é o que é considerada uma autoridade mundial, melhor presidente, mas que patinou, sim. A Alemanha só voltou em fevereiro desse ano. E com muitas controvérsias, especialmente, gente, relacionadas à vacinação com a AstraZeneca. Os professores só aceitaram voltar vacinados, mas não querem a vacina da AstraZeneca. Muitos professores não aceitaram por causa dos rumores, dos efeitos colaterais que são muito fortes na Europa. E queriam esperar, por exemplo, a vacina de Oxford, que ainda não tem disponível para quem não é idoso na Alemanha. Luiz, eles estão esperando a AstraZeneca, a AstraZeneca é a mesma. Eles estão esperando a Janssen. Não, não é nem a da Janssen. É uma das outras. É verdade, a AstraZeneca é a Oxford. Então, eles estão esperando outra vacina. Lá não tem Coronavac também, como tem aqui, que, aliás, está se mostrando a mais eficiente, provavelmente, especialmente contra a versão nacional do vírus até agora, a versão de Manaus do vírus. Enfim, houve erros lá, muitos erros e muita dificuldade de se entender. Um país muito menor que o Brasil, tanto geograficamente quanto em volume de população e gerenciado com mais assertividade, a gente pode dizer, no que diz respeito à estratégia da Covid. Só que não resolveu, não adiantou. É para vocês saberem, eu posso trazer, vocês querem saber como é que foi em alguns outros países? Claro, agora estou morrendo de curiosidade. Na Dinamarca, foi o primeiro país a retomar as aulas presenciais. Ela voltou ainda em abril. Também é um país pequenininho, óbvio, né? Alunos primeiro com alunos pequenos do ensino infantil fundamental, depois o ensino médio voltou um mês depois. As escolas, elas foram adaptadas muito rapidamente, as medidas sanitárias recomendadas aí pelo OMS, eles usaram até bambolês no chão para marcar o distanciamento das filas. As crianças tinham que ficar dentro dos bambolês. e elas eram levadas para lavar as mãos de hora em hora. A Noruega fez lockdown logo nos primeiros casos na Noruega. Também voltou com as aulas em abril, logo depois da Dinamarca. Crianças menores depois aumentando. Diferente, por exemplo, do que fez a França e a Holanda. França e a Holanda ficou um mês e meio em EAD, voltou rápido, só que voltaram com os mais velhos. no caso da França, algumas escolas tiveram que fechar de novo, pouco depois, duas semanas depois, por causa de alguns novos casos que apareceram fora da comunidade escolar, mas que foram, tinham risco de ser trazidas para a comunidade escolar. A França fez aquele esquema que começaram a implementar aqui no Brasil em fevereiro, em algumas escolas, aqui em Varginha, por exemplo, que chegou a ter um retorno por uma semana, que era um formato híbrido. Uma parte fica em uma semana, folga 15 dias, em EAD, fica 15 dias em EAD, e a outra parte vem na outra semana e a escola fica 7 dias sem aula. Algumas escolas adotaram, por exemplo, na Holanda, carteira com cabine, com plástico, uma divisão de plástico. Dois meses só em EAD e voltaram com cantinas fechadas, intervalos alternados. A China ficou quatro meses em ensino à distância, fez também o caminho oposto de alguns outros países europeus, voltaram os mais velhos primeiro, depois os mais novos. Teve província da China, que é o país de origem do vírus, que as crianças usaram pulseiras eletrônicas para monitorar a temperatura e a maioria das escolas usaram um aplicativo público, que foi lançado pelo governo chinês para monitorar a saúde das crianças, o que é bizarro. Qualquer coisa que você fale em monitoramento na China, a gente arrepia até o cabelo da nuca. Mas teve isso lá. A Itália fechou em março, voltou em setembro, Chile, Estados Unidos, Nigéria e Uruguai voltaram em julho do ano passado e fecharam novamente quando avançou a segunda onda. Então, só para as pessoas terem uma noção de como foi fora do Brasil. só a Alemanha ficou até fevereiro sem aulas, assim como a maior parte do nosso país. Perfeito. É isso. Reta final nossa aqui, eu preciso dar aqui um recado, falar do EAD UniaSelv em parceria com a SmartFit. Eles se uniram para trazer uma grande novidade, a graduação EAD, Ensino à Distância, Bacharelado de Educação Física, é o melhor EAD do Brasil, com nota máxima no MEC, que joga junto com a maior rede de academias da América Latina. Muitas vantagens, você tem estágios e práticas nas academias da rede, tem tutor exclusivo por turma, tem acesso ilimitado às academias, é uma graduação que pesa no seu currículo, mas não pesa no bolso não, apenas 376 reais. 376 reais. Corra, entre agora aí, smartfit.com.br barra UniaSelv com dois S's, smartfit.com.br barra UniaSelv com dois S's. Bom, vamos lá, continuar conversando aqui a nossa peleja de cada dia. O governador Romeu Zema anunciou na manhã de hoje a compra de kits de intubação para pacientes graves, devem chegar até o final de semana. O anúncio teve a presença do presidente da Associação Mineira de Municípios, Gilvan Lacerda e da presidente da Associação dos Municípios da região metropolitana Grambel, Ilse Rocha, que é prefeita de Matosinhos. Durante o evento, Zema disse também que vai levar ao governo federal a demanda de recursos extras para a saúde dos municípios e o gargalo agora são kits de intubação e medicamentos. Esse é o gargalo que vivemos nesse momento da pandemia. Jair Mendes dizendo que recebemos mais 700 mil doses de vacina, chegam amanhã. Os aviões das Forças de Segurança e os caminhões da Secretaria de Saúde vão iniciar a entrega de mais de 700 mil doses de vacina contra a Covid na manhã de amanhã, sábado. O início está marcado para as 8 horas a operação. É a 13ª remessa de imunizantes. Ao todo, são mais 701 mil e 200 doses, 426 mil da AstraZeneca, 275 mil e 200 da Coronavac. O quantitativo vai permitir que 100% dos trabalhadores de saúde e de idosos acima de 65 anos estejam imunizados em Minas. Olha que boa notícia. Com isso que chega agora, está garantida a imunização de 100% dos trabalhadores da saúde e de idosos acima de 65 anos e amplia o público para a faixa de 60 a 65 anos. Boa notícia para o Luiz Fernando e também para os profissionais das Forças de Segurança Pública. Já foram enviados até agora para Minas Gerais pelo Ministério da Saúde 5.481.330 doses de vacina. Já são 2.591.742 moradores que receberam a primeira dose e quase 1.911.000 habitantes que já tomaram as duas doses em Minas Gerais. que beleza, né? Vamos lá, vamos. O ritmo eu vou compensar, está até mais ágil do que eu esperava, né? Ótima notícia aí. O Rodrigo queria uma boa notícia, essa é uma excelente notícia para a gente passar o final de semana e esse novo carregamento, né, que está chegando de vacinas também, a gente vai explorar essas idades aí. Que bom, que bom, uma excelente notícia. Paulo já está chegando para a sua terceira dose, correto, Paulo? Não, segunda dose, segunda dose dia 5 de maio e vou te contar uma coisa, eu tenho uma agendinha, agendinha de bolso e eu ainda confio mais no papel na minha memória do que no smartphone e uso o papel e estou lá, todo dia eu vou lá e quito um a menos, um a menos, um a menos. No dia 5 de maio eu tomo a segunda dose da Coronavac. Mas nos Estados Unidos, nos Estados Unidos estão falando sim em terceira dose, em algumas situações lá, específicas, eu só li isso de passagem hoje, mas é interessante que em alguns lugares estão até falando realmente em terceira dose. Uma pergunta para o Paulo aqui, gente, o que é essa luz vermelha atrás de você, Paulo? Eu vejo todo dia, não sei o que é isso, essa casa da luz vermelha. Ah! O que é isso aí? Sexta-feira? Não, isso é uma luz que fica num quadro ali atrás, na sala, tem um quadro e tem uma luz por trás do quadro e ela acende à noite, ela fica acesa à noite para dar um chá. É o dark room, sacou? É, é o dark room, exatamente. Bem lembrado pelo Rodrigo, é o dark room da casa. É a casa do Paulo. É a sala que tem, tem aquela luz. Pô, meninos, estamos aí nos preparando para ir embora, eu queria saber se vocês fizeram a lição de casa, me parece que não fizeram, pela cara dos três, nenhum dos três terá nada. Eu fiz, mas eu sempre gosto de ser o último. Ah! Eu não sei se eu cheguei a falar isso algumas semanas aí para trás, mas hoje, hoje não, hoje é amanhã, os funerais do príncipe Philip. Sim. Né? Do príncipe, o marido, eu acho engraçado a chamar o cara de cem anos de príncipe, mas aqui também a gente tem um príncipe que tem uns cem anos no Brasil. Mas enfim, a série The Crown no Netflix, que fala, são cinco temporadas que falam da história da família real, desde o pai da rainha Isabel, o rainha Elizabeth para a maioria, mas em português é a Isabel, desde que ele assumiu o trono, depois adoeceu, ela foi obrigada a assumir muito jovem, aí tem umas passagens muito interessantes ao longo dessa série, é uma série muito bem feita, é da Netflix, é uma série muito bem filmada, a família real não gosta porque expõe muitas feridas e essa última temporada agora expõe feridas muito recentes, de menos de 30 anos, que são, que é o relacionamento do príncipe Charles com a princesa Diana, que culminou com a morte dela, não o relacionamento, mas enfim, a história, e eles dizem que é uma obra de ficção, mas tem muitos ingredientes ali, históricos, que eu lá em casa, eu e onde a gente vai assistindo, e eu vou procurando na internet por aqueles eventos históricos, alguns que eu não conhecia, outros que eu conhecia por alto, então é bastante interessante do ponto de vista histórico e como dramaturgia também é legal para quem quiser acompanhar aí e ver um pouquinho de como era, como foi a aceitação do príncipe Philip de ser uma figura secundária no governo de um país por tantos anos, 60, quase 70 anos. E eu vou continuar na Inglaterra dando uma dica do filme sobre a história do Churchill, que é o destino de uma nação e é muito interessante porque ele aborda temas que estão muito em voga hoje, que são decisões éticas que você precisa levar entre o utilitarismo e o universalismo. para as pessoas entenderem que às vezes os governantes precisam saber tomar decisões que terão escolhas que geram consequências e o Churchill eu acho que ele foi uma das pessoas que mais teve isso na vida deles durante a gestão dele e foi um grande líder. Martão Vermelho, o senhor já terminou seu tempo, Lucas Ragazza, rapidinho, um minuto. Rapidinho, eu vou recomendar aqui para quem gosta de biografia, a biografia Castelo, a marcha para a ditadura do Nira Neto, um livraço, conta a história do Marechal Castelo Branco, primeiro presidente da ditadura militar e as histórias, como foi o comportamento do Castelo Branco na Segunda Guerra Mundial, na Itália, interessantíssimo, interessantíssimo, um livraço, vale muito a pena dele. Bom, vamos lá, rapidinho, minha dica é o disco Acabou Chorar e dos Novos Baianos completando 50 anos, vocês acreditam nisso? 50 anos de Acabou Chorar e dos Novos Baianos, um discão, quem quiser pode ouvir, ouvir em CD, ouvir no YouTube, onde quiser. Grande abraço, gente, Rodrigo, bom final de semana, Lucas Ragazza, bom final de semana, Luiz Fernando Rocha, bom final de semana, para você que está aí nos assistindo e ouvindo pela 98FM, pela 98 Live, vem aí o Arena, o Arena com essa galera do Arena, e para quem está na RedeTV, na RedeTV não, eu sempre falo, Rede Mais amigo, Rede Mais, Rede Mais, olha aí, é sexta-feira, me perdoe, na Rede Mais Record TV, porque o Luiz parece o Nelson Rubens, e o Jornal da Record, tchau gente, até mais, tchau, tchau, até segunda, com mais um. 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital, para as regiões sul, norte e zona da Mata Mineira.